Música Presidente da República, o russo-governo está aqui a arte marciais, nebe sempre, cria instabilidade e aralara. Presidente da República, Zuzera Muzorta, o russo-governo, atulabele, takahoto, arte marciais, nebe existia Timor-Leste, nebe sempre, cria instabilidade e aralara. Hortahato declaração, ne, a rafunfila russa e filipina, domingo, ne, e aeroporto internacional, Nicolau Lobato, comorodile. A decisão deve, conselho ministro, Zuzalo, Presidente da República, apoia. Portanto, solidariedade total e institucional entre o órgão de soberania para impor lei na ordem. Segundo, Rona, se é o primeiro-ministro, mas Rona e Emílio, que posição governamos para responsabilizar líderes de arte marcial. Líder, se ela consegue controlar a arte marcial, a arte marcial, se é, né, o grupo, né, ela controla, ataca. E Hauanui tem que carreir seletivamente, né, ela vê, ela ataca o todo. Mas que antes, né, o primeiro-ministro, Kairala Xanana Guzmão, declara uma aceita que arte marcial no arte ritual Sirahotu, também cria conflito com a comunidade Moris-Lakmatec. Mas, bem-vindo, se reunião com o seu ministro, e a quarta semana, né, o governo cedeu que a decisão, com a batutaca arte marcial Sirah, também se recolhe informação, o de Belefote, decisão e de NB efetivo. Celina López, Agostinho da Costa, GEMEN.